O Sindicato das Indústrias de Calçado e Vestuário de Birigui se posicionou contrário à greve dos caminhoneiros. Segundo o sindicato, o movimento inicial era legítimo, mas está sendo desvirtuado por interesses que não estão ligados à categoria dos caminhoneiros. Ainda de acordo com o CIMB, praticamente todas as empresas do polo calçadista estão com dificuldades para manter a produção por falta de matéria-prima. As empresas também não conseguem entregar os calçados produzidos. O sindicato diz também que a continuidade da greve pode ameaçar empregos no setor e pede que o governo seja rápido para encerrar o protesto.